Começou o seguinte, eu comecei trabalhando na Ipubrasília e em seguida foi repartida a Ipubrasília, aí se dividiu Ipubrasília e Vipu, aí logo que surgiu em 92 a Rádio Regional. Eu antes já trabalhava com o Zezé, fazendo propaganda política, aí quando surgiu a rádio, o Marcelo teve a preocupação de me trazer para a rádio. E eu comecei, até hoje estou lá, estou satisfeito, muitos diretores já passaram, e eu continuo lá, que hoje nós temos um diretor como Helio Lopes, um diretor exemplar, que realmente é um dos melhores, não querendo derrubar alguns ou alguma coisa, mas a gente se dá muito bem com o Helio Lopes. E eu comecei na mesa de áudio, onde na época eu trabalhava com o Antônio Silva, era o locutor e eu era operador de áudio. Você citou também um dos símbolos da Regional, o Antônio Silva, né? É, o Antônio Silva. Começou também logo no início. É, comecei com ele sendo operador de áudio. E em seguida já apareceu o Jota Leite, que foi fazer o programa de manhã, que era o começar às 5 horas, e era o programa Show da Manhã com o Antônio Silva. E em seguida apareceu o Jota Leite, e eu fui fazer com o Jota Leite de 5 horas às 7 horas. Porque depois das 7 horas tinha o Jornal Nacional, onde era retransmitido pela Nacional de Brasília até 8 horas. E em seguida tem Faria Júnior, aí por aí em diante. Aí foi onde apareceu o Jota Leite. O primeiro diretor foi o Faria Júnior? Foi, na época era ele e o doutor Célio, né? O doutor Célio. Era o Faria Júnior que mantinha o conhecimento maior de rádio. Ele tinha que comandar, bem dizer, tudo, né? Aí tinha que programa da manhã, o Faria Júnior, aí prossegue. É, Faria Júnior, depois tinha um programa de esporte, que nem o esporte não queria que tivesse na rádio, nem programa brega. Porque era uma rádio que eles queriam que fosse voltada a FM. Então era um estilo FM. Um estilo FM. Uma rádio AM, na faixa de AM, mas com estilo de FM. Mas com estilo de FM. Aí foi onde o povo foi exigindo, né? E cobrando um programazinho brega, um programa de esporte. Foi onde foi surgindo na rádio. E como eu tava falando, depois do Jota Leite, eu comecei a trabalhar com ele de manhã e à tarde. De manhã era o programa, era show regional, e à tarde era o som do polvão. Aí eu fazia de manhã e fazia à tarde. Fazia esses dois programas com operador de áudio. Aí foi na época que depois apareceu aquele sobrinho e me colocou como locutor. Tinha um programa todo domingo, de seis da manhã até oito horas. Aí foi aí onde foi. Fui se destacando mais e até hoje, graças a Deus, tem o meu programa pela manhã, né, das quatro às seis. E tá me dando muito bem, graças a Deus. Já tá com quantos anos com esse programa? Esse programa tá na faixa de dezesseis anos. Antes era o programa Forró no Pé da Serra, mas era um programa Forró no Pé da Serra, voltado mais para Forró Pé de Serra. Aí foi onde eu fui trabalhar à tarde, e no retorno eu não queria que fosse Forró Pé de Serra, porque eu queria tocar a música sertaneja. Eu fui e coloquei o programa do Tião Ferreira. E a gente tá prosseguindo com isso daí, né? Rádio Regional hoje. Todos os dias? É, de segunda à sexta-feira. E ao sábado tem o programa Manhã Brega, que é das seis horas às oito horas. Você faz logo no início da manhã, Tião? Logo no início da manhã. Depois que o nosso amigo, que veio também integrar a equipe, é o Maurito Almaturgo, ele reforça a equipe, aí te entrega, depois que ele termina o programa dele da madrugada, caminho do sol, aí você dá prosseguimento à programação. Dá prosseguimento, das quatro às seis horas. Rádio Regional é a metade de minha vida, Rádio Regional, né? Vinte e três anos, e é a metade da minha vida. E eu, graças a Deus... Tinha um início, não existia essa informatização hoje. A questão da sonoplastia lá era muito difícil, né, Tião? Era negócio de cartucho, era fita, fita cassete. A sonoplastia, acho que tem muita gente... Era aquele disco bolachão. Acho que tem muita gente, muito sonoplasta. Se fosse hoje, naquele tempo, não trabalhava na sonoplasta, não era operador de áudio. Porque era aquele negócio do deck, era aquelas cartucheiras, era o disco, né, de vinil. E era muito difícil trabalhar de operador de áudio nessa época. E eu, graças a Deus, consegui fazer, e fazia bem feito, graças a Deus. Agora tá moleza. Agora tá moleza. Ela pode operar e falar como é o teu caso. Agora tá bom demais. Faz a locução e a operação. Programa lá e sai tudo, bem bonitinho. E eu, Ferreira, vinte e três anos, o que é que significa a Rádio Regional pra sociedade? Você já disse, o que significa pra você é uma vida inteira. Mas pra sociedade, o que é que a Rádio Regional tem prestado realmente de serviço pra sociedade do Ipú? O que é que tem sido importante pro município do Ipú, a Rádio Regional? Bom, a Rádio Regional hoje é um exemplo de rádio, né, porque hoje é uma Rádio Globo. Hoje todo mundo quer ouvir a Rádio Regional. A programação da Rádio Regional é uma das melhores de toda a região, né. E o povo, com certeza, agradece por isso, pela direção e pela programação que hoje ela tem, que hoje é 24 horas no ar. E com certeza, assim que aconteça uma cor no Ipú, a população já fica sabendo. Tem você, como de repórter, tem o Marcos Aurélio, que também traz logo também as primeiras notícias também. Tem o Hélio Lopes também, batendo em cima na hora. O Amauri Tamatú, que tá falando dessa questão da informação. É, o Amauri também. E a Rádio é tudo, o que eu acho que é pra população ipuense. Ela teve um impulso muito grande com a direção do Hélio Lopes, que veio transformar, né. É, é uma rádio hoje, é digital, né, é uma rádio digital, é uma rádio moderna. Eu acho que é uma rádio que hoje é de primeira linha, né, a Rádio Regional. Merece os parabéns, merece os aplausos. Merece os parabéns, merece os aplausos, né. E eu mereço os aplausos também, Tião Ferreira, você como um funcionário mais antigo e ainda vai continuar na casa, meu irmão. É, graças a Deus. Parabéns pra você e que você permaneça conosco ao longo de toda a vida. É o que eu desejo, é permanecer e morrer trabalhando na rádio. Regional, né, não trabalhando na rádio, né, mas... Fazendo o que você goste. Fazendo o que eu gosto, né, sendo funcionário da rádio, né. Valeu, meu irmão, um abraço.